O ataque, que deixou Viena em estado de choque na noite de segunda-feira, provocou pelo menos cinco mortos e vários feridos graves. Entre as vítimas mortais está o atacante, que se encontrava munido de um colete de explosivos falso. De acordo com a comunicação social local, já foram efetuadas várias detenções. O atentado teve lugar no coração da capital austríaca, quando um homem fortemente armado disparou indiscriminadamente sobre as pessoas na rua. De repente começámos a ouvir tiros. No início não sabíamos de que se tratava, mas subitamente toda a gente começou a correr. Ficámos no mesmo sítio porque não sabíamos o que se passava, mas voltámos a ouvir tiros, cada vez mais próximos, e também começámos a correr. Não sabíamos se estávamos a fugir na direção correta, dirigímos-nos a um hotel e refugiámos-nos lá. O episódio foi classificado como terrorista e, de acordo com o ministro do Interior austríaco, Karl Nehammer, foi levado a cabo por extremistas islâmicos. As autoridades admitem o envolvimento de mais pessoas no ataque, armadas e perigosas, pelo que aconselham a população de Viena a ficar em casa, se possível, saindo apenas por razões profissionais ou por qualquer outro motivo importante. Emmanuel Macron não tardou a reagir no Twitter, partilhando a sua dor com o povo austríaco e afirmando que a Europa é nossa e não iremos ceder. A França também tem sofrido na pele a ira dos extremistas islâmicos e, no mundo muçulmano, tem-se multiplicado as manifestações contra o chefe de Estado francês por defender intransigentemente a liberdade de expressão, que consideram como um atentado ao Islão.